E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. O assinante do meu canal, o assinante Ciro, pediu que eu fizesse alguns vídeos do F-18 e do F-16 sobre navegação e outros detalhes. Eu já fiz uns vídeos anteriores sobre o Tacan e agora estou no ADF. Para o F-16, o ADF do F-16 do DCS World, aquilo não é suportável. Então eu vou fazer o ADF, que é aquela navegação automática, só do F-18 aqui. Eu fiz uma prévia aqui. O sistema, eu não sei se ele está 100% ou não. Foi que ele só dá o rumo, não dá distância e mais nada. Eu vou fazer um vídeo aqui para você, Ciro, só para você ver bem rapidinho como é que configura. Só carregar aqui. Peraí, peraí. E... Salva. Salva. S. Para lá. Só carregar aqui, vamos dar uma olhada lá. Direção automática. Beleza. Aí. Ok. Só configurar uns negócios aqui. Beleza. Só ligar um piloto automático aqui. 30 graus, 30 graus. App. Altitude. Barométrica. Cidade. Só mostrar um negócio aqui. Vamos pegar o ADF desse aeroporto aqui. Não sei se vai dar para você ver aí. Que eu estou em uma tela 4K aqui. Mas eu já anotei. Deixa eu ver aqui. 114,25. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá para ver aí agora? 114,25. Até pertinho aqui, que fica mais fácil para nós. Beleza. Vamos tirar esse aqui primeiro. Ligar. Vamos passar a página para cá. HSI. HSI. Deixando uma área de mais ou menos 80. Isso aqui é o nosso plano de navegação. O ADF aqui vai ter de se apresentar aqui como uma bolinha. Só que o sistema de navegação não mostra mais nada. Vamos aqui colocar o ADF, a chave aqui na posição 1. Para cima. Beleza. Vamos aqui no rádio. Beleza. Não basta achar cheadeira aqui. Vamos colocar na letra M de manual. Beleza. Vamos colocar aqui em FM. Vamos limpar a frequência aqui. Eu falei quanto? 114,25. 114,25. Vamos completar com zero aqui. Tem que dar seis dígitos. Vamos dar Enter. Aqui ele aqui. A nossa direita. Copiou aí, ô Ciro. Como você pode observar ali, só tem a direção. E mais nada. No manual do F-18, do DCS World, não fala mais nada aqui. Deixa eu ver se eu aponto para o rumo dele lá. Beleza. Estou no rumo dele. A princípio ele está aqui perto. Deve ser esse aqui embaixo. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Fiquei perto demais. Exato. Fiquei perto demais. Peraí. Deixa eu distanciar dele aqui. Peraí. Bom, para mim, tem uma noção de quando ele te... Quando está próximo. Ele começa a girar em torno dele mesmo, né? Deu para pegar aí, ô Ciro? Vou fazer o seguinte. Vamos fazer um... Vou fazer uma sequência aqui. Vou lá no mapa do Cáucasus. Algumas coisas no mapa do Cáucasus lá é mais atualizadas que esses mapas aqui. O ADF deu para entender a configuração aí, né? Só que não mostra nenhuma informação. Só tem essa bolinha aqui no HUD que mostra a direção e só. E quando você está próximo dele, a bolinha fica girando em torno da... Do sensor ali. Como se você estivesse falando. Ó, eu estou aqui, ó. Olha lá, ó. Está vendo ela girando em torno? É, eu devia ter ficado mais longe, né? Olha lá. Está vendo a bolinha na tela aqui, ó? É, pelo menos assim dá para você ter uma noção de se está perto ou não. Olha lá, ela girando para a direita. Esse aqui é só para a direção, né? Deixa eu passar por cima da base aqui. Ele vai girar para a direita. Olha lá. Deixa eu ver se é esse raciocínio mesmo. Olha lá. Ela girando para a direita. Você já está em cima do... Da torre de ADF. Olha lá. Acredito que era isso mesmo. Eu já vou falando. Eu não estudei sobre isso aqui não, viu? Olha lá. Ela girando em torno de si mesmo. Então, você já deve estar em cima da torre de ADF. Vou fazer o seguinte. Vou passar lá para o mapa do Cáucaso e vou fazer esse mesmo teste aqui. Então, aguarda aí.